Vai começar agora o Danço Ok Especial de Natal Seguindo o manual televisivo de Augusto Liberado Que nós aqui do Legendário seguimos fielmente Chegamos a conclusão que jogo bom é como, Augusto? O jogo bom é time dos homens contra o time das mulheres No time das mulheres nós temos Babi Muniz pela primeira vez no Legendários Ana Paula Mineira foi uma vida louca Flávia Biana, vencedora da Fazenda E Fábio Lagadeira, Rabu de Arraia, Chiplak No time dos homens nós temos ele, Tominho Ao lado dele nosso querido Tuntan Kamu, Aminkade Rafael Montanheir, Superstar das Produções da Record TV E Paulo Vieira Muito bem Lembrando gente que é o seguinte, o time vencedor vai sair daqui Ostentando o que eu posso falar Oh, do troféu Que é a maior honra da TV mundial É o cintilante Olha essa palavra para eu comentar Eu não tenho isso Você vai poder ter agora se você ganhar É para ganhar É o cintilante troféu legendário Se eu vou falar uma coisa A gente vai começar a primeira rodada A primeira rodada é tranquila Isso é para vocês aquecerem Para pegar o jeito da coisa Você de casa joga também, tá? Quero todo mundo aí jogando Vocês vão ver o corpo inteiro do casal misterioso O casal que vai dançar Eles estão lá no mundo das sombras E a gente vai descobrir Antes de eu chamar eles para dançar Quanto é que vale essa primeira rodada No telão, por favor Cinquenta pontos Senhoras e senhores Prestem muita atenção Casal misterioso Você dança o quê? Temos três opções Disco Country Ou pop Não falem no microfone Porque o outro time pode querer copiar Você aí de casa O que é isso aí? Você que assiste 10 em Brasil Isso é country Isso é pop Isso é disco Você que vai na boate Você que vai igual Juliana Salimeni Na quadra Dançar na vontade O que é isso que ela está dançando? Muito bem Agora vocês podem colocar ali O ritmo que vocês escolheram Os dois juntos Os dois times juntos Isso Time masculino escolher o quê? Disco Disco Time feminino? Disco Copiaram a gente Copiaram Copiaram Eu acho Porque é country 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 é assim Country é assim Matou as baratas Então country a gente já matou um Mas só um passinho de disco pra mim Nem eu nunca vi Olha só Esse é o disco de arraia Será? Meu Deus Nossa Tomeu Tomeu Rapada de arraia Tomeu meu rapinho de arraia Abusado Foi uma coisa Aqui um encontro Toda vez que eu venho aqui O meu está mais gostosão São Paulo te fez muito bem Né meu amor Hoje chegou de Manaus Chegou quietinho Aliás eu tô sabendo que vai ter casamento Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco Daqui a pouco a gente fala Porque chegou o momento Que a gente vê se os dois times pontuaram Ou se os dois times erraram Será que é disco mesmo? Valendo 50 pontos Casal misterioso Agora com música Vocês dançam o quê? Como meu corpo negou Isso não é pop Mentira Ninguém levou Ninguém levou Não, 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 não Música da Shakira Chama o coreógrafo agora Isso não é pop Chama o coreógrafo Aquilo é pop, meu amor Eu sou a gente Cadê a coreógrafa? Chama a coreógrafa Isso é pop É fato O Legendários É ou não é, Juliana A maior autoridade de dança Entende tudo de dança A gente entende absolutamente tudo Não é verdade? Se fosse disco tinha que ter o dedinho Exato Agora a gente vai pra segunda rodada Agora eu quero ver Primeiro de tudo Quantos pontos Valem essa rodada 100 pontos O jogo tá empatado Agora começou Ó Ó Agora começou Também as dificuldades Começaram a aumentar Vamos ver, vamos ver Isso porque a partir de agora Nós não vamos ver Os pés do casal Ah, meu pai O casal do mundo de sombras Está sem pé E esse momento É a hora de vocês Prestarem atenção na tela Casal misterioso Vocês dançam o quê? Olha lá É lambada É samba Ou é forró? O que que eles estão dançando, gente? Meu Deus Meu Deus Não tem música Não tem música Ó, eu já vou começar a protestar Não, não protesto ainda não Deixa acabar Ó lá Tem bastante dica aí, hein Time masculino escolheu Deixa eu ver, Paulo Samba Time feminino samba também Minerato Estamos virando o ano Eu quero saber se você está preparada Para o ano que vem Estou preparada Você já está preparada Já está sambando loucamente Você vai desfilar onde? Na GVZFiel Junto com a sua irmã Isso Então 2018 teremos você na Gaviões Com certeza Muito bem Time masculino escolheu samba Time feminino também escolheu samba Você de casa escolheu o quê? Além de samba Poderia ser Lambada E forró Casal misterioso Vocês dançam o quê? É o filho do seu É samba Foi ponto pro time masculino E ponto pro time feminino Peraí Empatado, hein Ó o gomão, ó o gomão Pra tu ouvir Eita Fecha o pandeiro, Fabiola Fabiola Gadeira Você que foi para o dance em Brasil Agora toca uma música e você sai dançando Seja qual for Você tá nessas Tô nessas A gente segue nas redes sociais Vê que agora você tá muito obstinada com um assunto só Muito O assunto tinha Ele começa com o bru e termina com o no Ixi, já sabe até o nome Eita É bonito Como é que tá O coração está realmente preenchido agora? Tá O Bruno, o Bruno ele faz o quê? Ele é dentista Dentista? Agora esse canal Você conheceu ele como? Não, na verdade é um reencontro, né? Ah, isso é bonito É História de reencontro é bonita Há oito anos tivemos um negocinho Nada muito sério Um negocinho E aí o destino deixa um do lado do outro Deus lapidou a Fabiola Lapidou o Bruno E agora pra ficar juntos pra sempre Se dois quiserem Que coisa bonita Que coisa bonita Eu desejo muita felicidade pra você Mas ó, Mion É Programa Legendários Eu passei tanta coisa boa aqui Quanta coisa que você já fez Na verdade Minha história na Record É a história no Legendários, né? Porque do início ao fim Eu sempre participei Então eu quero agradecer Porque aqui eu passei bons momentos Eu tive a oportunidade de testemunhar Cara, cada talento Você, né? O programa deu essa oportunidade E a gente mostra aqueles talentos desconhecidos Eu acho que é o único programa mesmo Que sim que a gente observa Que coloca o ídolo com fãs juntinhos ali De igual pra igual Isso eu pude ver nos bastidores também, né? Então assim, eu agradeço muito, viu? De ter sido convidada Você tá aqui porque você faz parte Mas não esquece de mim não Que eu tô com você em qualquer projeto Qualquer lugar, tamo junto Qualquer lugar, tamo junto Obrigado, viu? Máximo essa mulher Uma salva de palmas Pra ela, pra todos os convidados Aí vocês vão falando essas coisas Eu vou ficando Vou ficando emocionado E vou esquecendo onde eu tava Eu estava Aonde eu tava, Juliana? Não sei, eu também fiquei emocionada Vai agora entrar o próximo casal misterioso Samba, samba, samba Estamos, é, samba, samba Foi samba, foi ponto Aê, ator é o momento Obrigado, Rafa, me deu a deixa Isso é bem coisa de ator, né? Samba, samba, samba E a gente vai pra próxima rodada do Danço Ok E agora o nível de dificuldade Aumenta mais ainda Se fica mais difícil Obviamente vale mais pontos Nutelão, por favor Quanto é que vale essa rodada? 200 pontos Agora é a hora de abrir uma boa liderança Isso não vai sobrar uma partezinha Do casal misterioso Sabe o que é? Sabe o que vai sobrar? O que? Vai sobrar O rabo de arraia! O bacon Qual é essa parte? É o bacon Vai sobrar só baconzaria Só o quadril Será que é possível descobrir O que eles tão dançando? Valeu 200 pontos Apenas com o bacon Casal misterioso, vocês dançam o quê? Será bolero? Será sertanejo? Será valsa? O que é isso? Tem um bacon masculino, um bacon feminino, eles dançam de casal É um casal baconiano, os meninos estão confabulando, as meninas também Você aí de casa acha que é o quê? Olha, isso tem cara de bolero, de sertanejo ou de valsa? O que será isso? Acabou o tempo, acabou o tempo, acabou Agora ó, meninas, não mostrem o que vocês escolheram Meninos, vocês também podem confabular Ô Rafa, você teve um ano legal, 2017, você fez duas novelas, cara Fiz, fiz Você começou com... Eu comecei com o Escrava Mãe Com o Tomás, Escrava Mãe E depois... E logo em seguida engatei com o Nicolau e o Henrique Lázaro Que foi muito legal, que eu saí de 1800 e fui para 600 depois, antes de Cristo Então tá fácil, tá fácil Então assim, é a envergadura do ator, né? Pra você tá sabendo Você tem que mudar de uma coisa pra outra Uma coisa pra outra E agora, saí da quarta novela e tô indo pra quinta Você já sabe qual que você vai fazer, né? Eu vou... A casa ainda tá escolhendo o nome, mas eu já sei que vou fazer um aluno no terceiro ano de educação física Já foi escalado Tinha treta E a última coisa que eu queria falar pra você, meu velho É o seguinte, eu te desejo muita sorte De verdade, do fundo do coração E que assim, você é o que no palco, que é com a gente Então assim, você valoriza o ator de rua Você valoriza o ator do teatro Da TV, do cinema Da mesma maneira, com indignidade Eu só tenho a agradecer em estar aqui Olha... Valeu, meu parceiro Valeu O nosso dança-o-quê está empatado Está empatado Toda rodada eles escolhem o mesmo ritmo Inclusive essa Exato Quer ver? Vamos relembrar pro pessoal de casa E eu vou falar Se vocês quiserem mudar, vocês podem mudar Pode tocar de novo aqui Casal Misterioso, vocês dançam o quê? Mostra de novo O que será isso? Será bolero? Será sertanejo? Ou será falsa? Bolero, certeza Muito bem, já acabou Agora é o seguinte, você de casa concorda que é bolero? Porque os dois é que escolheram bolero e não quiseram mudar Valendo 200 pontos Ai Casal Misterioso Fala logo Vocês dançam o quê? Foi ponto Pro time masculino e ponto Pro time feminino Cadê a bolerada? Foi a bolerada Ponto Não vai parar nunca mais de rodada Vai parar no Japão lá embaixo Foi ponto pro time masculino Nossa, caiu uma mulher aqui do meu lado Um rabo de arraia Muito bem Quarta rodada E a minha dica agora pra vocês é Não errem Porque um erro agora Pode estragar a chance de ganhar o troféu legendário Quanto é que vale no telão, por favor? Agora sim Eu falei Agora não é hora de errar Não pode mais errar Valendo 500 pontos Agora eu olho pra Babel e dou risada O zóio brilhou agora Muita atenção Casal Misterioso Casal Árabe Vocês dançam o quê? O que é isso? É Axé? É Tarantela ou é Funk? O que será isso? Será Axé? Será o Verdão ou Funk? Qual será? Axé Axé Axé, Axé Isso não é Axé porque eu sou da Bahia Isso não é Axé Axé, Tarantela ou Funk? O que será isso? Para de falar no microfone Para de falar Seguro, uma das opções ali Uma das opções é Funk Certo? Ô, ô, Babi Oi A gente conheceu você Vem aqui, por favor A gente conheceu você lá no Pânico Trabalhando no Pânico A gente viu você chorar A gente viu você ficar desesperada E aí você saiu do Pânico E você lançou uma carreira De cantora de Funk É Passa um A mais animadora de palco, né? Animadora de palco Que manda o Funk É, bota o pessoal Para dançar na balada Você Está negociando com a Record TV Para ser atriz aqui? É verdade isso? Então Eu fiquei sabendo por aí Então Esse boato aí é verídico Esse boato é verídico Esse boato é verídico Esse boato não é boato Porque é verídico Então não é boato, né? É verdade? Então Eu estou estudando bastante Para ser atriz Que é uma novidade para mim E eu posso dizer Que vocês aguardem cartas Oh, andada Muito bem Que foi a Agora, senhoras e senhores Meu Deus Valendo 500 pontos Que está vindo aí Para, sim Esse programa Eu amo isso Podem colocar as opções aqui É agora Coloca a opção Funk e Meu Deus Eles tiraram Não é possível E eu ajudando aqui É O homem está roubando O homem está roubando Ele está olhando Não Ninguém olhou dessa vez Foi coincidência mesmo Meu Deus Os dois podem acertar Mas os dois podem errar Uma salva de palmas Para Babi Muniz Ana Paula Minera Atuflada Diana E Pabila Gadeira No time das meninas Gominho Rafael Montanier Paulo Guilherme E a vincada No time dos homens Lembrando que é Reta final Desse jogo Certo? Colocamos o casal Para dançar Coloca de novo o casal Para a gente ver Por favor O pessoal de casa Relembrar O que eles estão dançando Só Das coxinhas Para baixo Axé Tarantela Uma dança árabe Segundo a Babi Ou Funk O que será que eles estão dançando Você aí de casa Lembra Exatamente Você quer trocar? Vocês querem trocar? Hoje eu estou deixando tudo Troca A gente quer trocar A vinha vencedora da fazenda A gente quer trocar A gente quer contrariar Tem que sair um vitorioso E vai ter que perder mesmo A gente vai trocar Vai trocar A gente vai trocar A Ana é desesperada Está indo com tudo ou nada Calma Está indo com tudo ou nada É isso Eu acredito Vocês estão roubando Estão roubando Estão roubando Vocês vão trocar também? Então a gente vai voltar Tá bom Vocês não podem mais trocar agora E vocês não podem mais trocar também A gente vai voltar Acabou Acabou E acabou Acabou Muito bem Eu vou pedir a resposta E a gente vai ver Porque agora alguém vai tomar a liderança Ou não sei que os dois erraram Vai saber Ô Vieira Você canta axé ou funk no seu disco? Não Não Eu canto MPB Exatamente Você lançou um disco Cara Eu achei isso tão legal Lancei um disco de músicas infantis É um EP com quatro músicas Inspiradas no trabalho infantil do Chico Buarque Saltimbancos ali Aí são quatro músicas de MPB Ouça cara Mostra pros seus filhos Eu já ouvi Você tá maluco? Você ouviu? Gostou? Eu ouvi Depois que você me falou Eu ouvi É que legal Músicas pensadas Músicas bacanas Bonitas São músicas que a gente brinca Que respeitam a inteligência infantil Exatamente Você de casa ouça lá no Spotify Tem no YouTube também Em todas as redes Muito legal Parabéns pelo seu trabalho Obrigado Valeu E agora É o seguinte O time feminino escolheu o ritmo funk O time masculino escolheu o ritmo axé Chegou o momento Papi faz a pose que eu vou chamar a resposta Vai logo Ela é muito empolgada né Vamos lá Três Dois Ai 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 Casal misterioso Você dança o que? Chegue É o ponto pro time das meninas Eles trocaram A estratégia das meninas foi perfeita Elas falaram Vamos trocar Vamos trocar E eles correram Então a gente também vai trocar A gente vai ser São Paulo Vieira Não Eu não Eu não Eu vou ter Não 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 vou ter O time das meninas está na frente Isso nos leva Pra última rodada Esse jogo Eles nos leva diretamente pra Televisão dos anos 90 Guguzão Falando nisso Guguzão Tá feliz aí na plateia? Tá legal? Tô muito bem aqui Sabe que hora é essa? Que hora? É hora de você ir pro mundo das sombras Eu? Você vai virar Eleven agora Vai Stranger Things Você vai lá pro mundo das sombras Por que que ele tá indo pra lá? Porque essa É a última rodada Ele me assusta quando ele corre Eu não sei se ele vai cair Se ele vai quebrar o cenário Alguma coisa sempre acontece Nessa última rodada Ele que vai dançar Ele foi pro mundo das sombras Uau Sabe quanto é que vale essa rodada? Será que vocês vão conseguir passar na frente? Não Tem que valer uns mil e quinhentos Mil e quinhentos? Porque eu... Coloca no telão Quanto é que vale Mil pontos quase Quase mil e quinhentos Isso quer dizer que o jogo não acabou Isso quer dizer que o jogo ainda tá rolando Antes dele dançar o seguinte A gente vai ter que separar Dois jogadores É possível Um de cada time O Amin, o Amin O Amin O Amin O Amin A gente já tem a nossa Vai numa sirene Não, eu Eu não Vai você, Gominho Vai você Eu e Gominho A gente já tem a nossa candidata Quem é? É a Flávia porque ela tá com sorte pra jogar É a Flávia porque ela tá com sorte É a Flávia porque ela tá com sorte É o Milionaire Rica Milionaire Rica Agora Vocês vão Ó, vocês têm que ficar preparados Tá bom Primeiro vocês vão só Assistir Tá bom O Gugu já está lá no Mundo das Sombras E ele vai dançar pra gente Preparados? Não Augusto, seu maluco Você dança o quê? Gente O que será que ele tá dançando? Vale ritmo Vale a música Vale o artista Vale qualquer coisa É uma coreografia muito conhecida Pode bater? Não, é só quando eu falar valendo Espera, por favor Fica direita A gente esperar Eu vou te bater O que será isso aí? Ai, ai, ai Eu já Levando lá Agora, ó Pera um minuto Espera Não, calma É o seguinte Vocês querem conversar com os times? Não Não, vem não Vem você que você tá em uma só Vai lá Vai lá Você nem tem nenhum Espírito do relógio Ele já é um equipe sozinho Ele já quer só ele Não fala no microfone Quem bater primeiro no botão Vai ganhar o direito de resposta Nós vimos o Gugu lá no Stranger Things No Mundo das Sombras dançando A gente vai ver de novo Tá? Então, Gugu Pra vocês terem certeza Você aí de casa também Lembrando que vale a música O ritmo O artista Vale qualquer coisa Por quê? Que é o Gugu, né? A gente é difícil demais entender Alguma coisa que ele tá fazendo lá Então, Gugu Se é um maluco Você dança o quê? Preste atenção de novo Os times já confabularam Durante o intervalo comercial Já sabem bem Gominho está lá Flavinha Biriba está lá Preparados? Mão nas orelhas Acha a sua orelha aí no meio, Gominho Acredita em Gominho O Gominho Sua mão é mais pesada Ela tá em algum lugar O placar geral 800 pro time das mulheres E 300 pro time dos homens Essa rodada vale Meliu pontos Quando eu falar valendo Mas preste atenção Se você bater E errar O ponto vai pro outro time Olha, gente Valendo E aí Gominho Bateu primeiro Ganhou direito de resposta Vou chutar, tá? Não, não vou chutar Vai na quietude Errou, meu filho Errou Vai naquilo que tu sabe Gominho É ragatanga Será? Eu vou pedir a resposta Se for ragatanga Eu quero que vocês comemorem muito Porque vocês vão ganhar Se não for Os pontos automaticamente vão pro time feminino E elas serão as vencedoras Dos últimos troféus legendários Aê Bumbu Ó, abre um espaço Porque ele vai entrar Ele vai vir por tudo Eu não sei como ele vem, fica de pé, Babi Três Dois Vem Bumbu Foi ponto Pro time das meninas O Gominho errou Ó o Mara dançando Vocês erraram Meuzinho distribui os troféus Eu tenho fé Eu tenho fé Pra Gabriana, Papi Muniz Pra Gabriana Ana Paula Pinerato São as vencedoras Eu não Do último dançou o quê Na história do legendário Eu quero agradecer Eu quero agradecer Cada uma de vocês Obrigado por terem vindo Nesse dia tão especial De coração Obrigada Obrigado por terem vindo